E ó, o artesanato de hoje é pra você fazer e vender, tá? É um jeito de te ajudar a ganhar dinheiro, um dinheiro novo, que você talvez não estivesse encontrando. É um babador. Tem um monte de neném nascendo, mãe fica tudo doida, apaixonada. A hora que você mostra um babador pra uma mãe e pra uma vó, ela compra. Porque a gente precisa nessa fase, né? E o de hoje é num formato de abacaxi. Dá pra fazer em vários formatos. E você vai usar o termocolante que ensina a Maria Árdina, que faz um monte de coisas lindas, bolsas maravilhosas. Não é, queridora? É verdade, é verdade. Ó, a gente vai aprender de abacaxi, mas eu disse, dá pra fazer de maçã, de morango, de pera, de limão. Aí você pode criar o modelinho que quiser. E a mãe vai querer um cara fruta. Verdade. E o investimento pra fazer isso não é muito, né? Quanto você gasta pra fazer um babador? Ah, sete reais. Sete reais. A quanto você acha que dá pra vender um babador como esse daqui? A dezoito, vinte e dois reais que você consegue vender. Depende do bairro, da sua região, da cidade, né? É mais do dobro. Vende, viu? Três vezes o valor. Que a sua sete, vende por vinte e um. E vende bem. Isso, vende mesmo. Tá bom? Bora aprender a fazer, então. Bora aprender. Então é muito fácil. Você vai encontrar o termocolante aí na sua cidade. Se não tiver, a gente manda também pelo correio. Aqui em São Paulo encontra tudo, né? A máquina também é uma benção, né? Também a gente manda pelo correio, né? Tá jóia. E você vai transferir o termocolante pro tecido, no lado do avesso do tecido. Vai riscar no desenho. Aqui eu tenho o desenho, eu costumo fazer no papel vegetal, pra quando eu posicionar o termocolante aqui em cima, eu sei o local certinho, onde vai aqui o tecidinho. Então vamos lá. Eu fiz o desenho aqui no papel branco, né? Risquei no termocolante, que é transparente como papel vegetal, e colei no tecidinho no avesso. Recortei em toda a volta, aí eu tiro essa película aqui, que é do termocolante. Você vem de onde, Mariadina? Eu venho. Você mora em São Paulo, mas você é de onde? De Minas Gerais. Ai, mineira. Tá vendo um sotaquezinho gostoso? Ai, obrigada. Então, e aqui eu colo ele aqui em cima. Pra fazer essa parte aqui, é o mesmo passo. O termocolante, quando eu tiro essa película, ela vai ficar com cola aqui. Eu venho com o direito também, com o avesso do tecido também, colo, e vou fazer o caseado em toda a volta, e vou costurar aqui em cima, na parte de baixo do abacaxi. Aqui eu vou passar uma costurinha, usando a máquina. A máquina é silenciosa, você consegue fazer à noite, né? Às vezes, à noite, a gente perde o sono, né? Fica pensando no que tem pra fazer, muitas coisas, a gente vai costurar. Essa máquina, uma beleza, não vai fazer barulho. Agora, eu vou colocar esse daqui e vou prender com o caseado ou com o zigue-zague. Feito isso, eu vou colocar o direito do tecido, que eu corto do mesmo tamanho, sobre o direito já aplicado, e vou passar uma costura em toda a volta, como está aqui. Aqui dá pra ver o que foi feito na máquina. Feito isso, eu vou desvirar. E essa parte que eu costurei primeiro, ela vai ficar assim. Eu costuro ela primeiro, pra eu poder tirar o alfinete, pra eu não me furar depois. Então, o abacaxi já tá pronto. Pra fazer o abacaxi, você vai pegar um retângulo no tecido da sua preferência, vai fazer o matelacê, tá? E vai recortar com um centímetro em toda a volta, tá bom? Em seguida, eu vou cortar o viés. Pra fazer essa parte arredondada aqui, precisa ser enviesado o tecidinho, viu gente? Então, quando eu falo enviesado, o tecido fica assim. Então, ele estiga, tá vendo? Ele é flexível, pra eu poder costurar aqui. E como é que eu fecho esse viés? Eu vou emendar. Então, eu vou fazer uma pontinha pra cada lado, desse jeito. Vou prender com o alfinete. Vou diminuir o ponto da máquina, que aqui não precisa fazer o retrocesso. Vou passar uma costura. Então, ele vai ficar assim, tá? Então, ele fica retinho. Feito isso, eu vou colocar aqui o alfinete. E vou costurar essa parte arredondada. Pra costurar essa parte arredondada, o tecido tem que tá enviesado, tá? Pra ele esticar. Então, eu vou costurar. E aqui já tem um moranguinho pronto, que eu costurei. Fiz essa parte aqui. E aqui você pode colar. Eu vou descolar. Aqui tem uma colinha pano. Eu coloquei um pouquinho pra eu poder mostrar pra vocês. Então, aqui você faz isso daqui. Põe uma colinha pano. No pete ouro, que a gente não usa cola, tá? Mas nas bolsas, nesse material, nessas peças aqui, a gente usa a cola pano. Então, eu colei ele. E então, eu vou fazer uma costurinha como está nesse daqui, ó. Eu finalizei. Não sei se vocês conseguem ver, então. Finalizei com a costurinha. Então, esse é o passo do nosso babador. Boas vendas, viu, gente? Com certeza. Vamos vender muito. Gostei muito. Obrigada. Uma graça. E aí, depois, é mudar as cores e mudando os enfeitos, os motivos, né? Isso. E pronto. Quanto mais você tiver, mais você vai vender. Não é assim? Verdade, verdade. Agora, olha, a Mariá-Gena trouxe uma necessaire. É a rosa. Essa aqui. Essa aqui, linda. É. E você trouxe pra dar pras telespectadoras? Sim. Eu falei agora mesmo de dia das mães. Não, eu vou ficar com ela pra mim. Ela tá combinando com a minha sandália. Você olha aqui. Gente, tá combinando com a minha sandália? Tá combinando com o meu colar? Verdade. Não vou dar, não. Não, não, não. Verdade. Não, vou dar sim. Mas peraí. Só se você caprichar no vídeo. Mas tem que ser no capricho. Você faz um vídeo lindo, contando o que faz a sua vida ainda melhor. Essa necessaire maravilhosa vai ser sua. É isso, Mariá? É isso mesmo. Maravilha.